Oi amores e minhas lindas, tudo bem com vocês aí? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Eliane do canal Aqui Dicas com Eliane Silva. Se você já me conhece, já faz parte do canal, muito obrigada por estar aqui comigo. E gente, no vídeo de hoje vai ser uma peça, três looks. E a peça que eu escolhi pra fazer esse vídeo aqui hoje é uma saia de animal print maravilhosa. Essa saia, gente, eu comprei lá na Pernambucana, sabe, na promoção. E tipo, comprei, aí imaginei, vou fazer look pras meninas com essa saia. Porque eu sou assim, eu adoro animal print. Independente se tá inverno, se tá verão, independente se tá primavera, eu vou lá e uso minhas peças que eu tenho de animal print. Comenta aqui pra mim se vocês, assim, pensam assim como eu, que usam animal print em qualquer estação. Ou se não, se você acha que o animal print é só pro outono e inverno. Eu super amo usar animal print, gente. Então eu decidi fazer esses looks aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem do meu vídeo. Vou pedir pra você ainda que não é inscrito, já se inscreva aqui no meu canal, já deixa o like e me sigam lá no Instagram. Meninas, nesse primeiro look aqui, né, eu quis montar com cores que são próximos da estampa da minha saia. Deixa eu mostrar pra vocês primeiro a saia. Essa saia aqui, ó, de animal print. Ela é cintura alta. O comprimento dela é um comprimento mais curto, mas não chega a ser muito curto, sabe? Daí eu quis puxar os tons das outras peças pra essa cor mais amarronzada, sabe? Esse fundo dela mais claro. Então, eu joguei essa camisa aqui maravilhosa, gente. Olha só como ela é linda. Joguei ela por dentro da calça pra ficar um look assim mais arrumadinho, sabe? Joguei ela por dentro da calça. Ela tem essas alcinhas assim e aqui assim as mangas ficam caídas. Aí, pra dar mais isso ao look, eu gosto de deixar assim, ó, arremangadas. Coloquei um cinto aqui pra marcar a cintura, que eu sempre gosto de usar cinto, né, pra poder marcar a cintura. Nos pés também coloquei uma sandália, né, que é próxima do tom da saia. Esse tom amarronzado. Ela amarra no tornozelo. E pra dar uma cor ao look, né, meninas, que é animal print, super combina com cores, eu coloquei essa bolsa aqui maravilhosa. Já mostrei ela no vídeo, né, que eu mostrei todas as minhas bolsas. Vou deixar o link aqui pra vocês conferirem. Ela é nesse tom, é nesse viúm fechado e parece que o couro dela é mais trabalhado. Tá vendo? Tipo aquele croco. Eu comprei essa daqui na C&A. Vou deixar o link aqui, que eu mostrei todas as minhas bolsas pra vocês conferirem. E tipo, né, gente, pra mim, eu uso animal print o ano inteiro. Essa saia aqui eu comprei recentemente numa loja pernambucana. Eu comprei ela na promoção. Acho que eu paguei nela muito barato, 29 reais. Essa blusa eu comprei na loja tenda. A bolsa é da C&A, né? E a sandália já tem um tempinho que eu ganhei ela. Então o lookinho ficou todo assim. Tá vendo como o look ficou um look harmônico? Porque eu tentei puxar o tom, né, da saia e joguei a bolsa assim pra dar um ponto de cor. Gente, animal print combina com praticamente todas as cores. Então não tenha medo de usar. Eu sei que tem pessoas que têm medo de misturar animal print com cor. Tem muita gente também que tem receio em usar cor. Mas tá chegando o verão aí, né? Então se joga nessas misturas aí de estampa e aproveite, né, e use muito as cores. E assim, minhas lindas, ficou todo esse look. Segundo look aqui, eu misturei o animal print com uma das cores que eu mais amo, que é o verde militar. E esse verde assim, nesse tonzinho mais claro. Tipo, eu gosto de verde em todas as cores. Se você aí tem medo de usar cor ou tem medo de misturar estampas com cores, começa pelo verde militar. Porque o verde militar é uma cor que combina com todas as outras cores. Então é mais fácil aí de fazer combinações de estampas e tanto com o verde, né, quanto com outras cores. Se você tá querendo começar e fazer esse tipo de looks mais coloridos, mais estampados, sempre escolha, assim, o tom verde militar. Porque ele vai combinar com tudo. A blusinha que eu coloquei aqui, gente, por cima é essa daqui. Vocês devem estar enjoadas de ver essa blusa aqui, né, gente? Ah, gente, mas ela combina com tudo. Eu tenho ela no verde, eu tenho ela no preto, eu tenho ela no vinho, eu tenho ela em várias cores. Porque é um modelinho assim que combina com tudo. Sempre que eu não sei o que usar, eu vou lá e jogo essa blusa desse modelo que eu sei que vai combinar com tudo. Coloquei esse cinto aqui, tá vendo? É um cinto do tonzinho mais clarinho. Como eu falei com vocês, eu sempre gosto de usar cintos, né, pra demarcar a cintura. A mesma saia, que é o tema do vídeo, nos pés, coloquei aqui essa sandália maravilhosa. Essa daqui eu comprei na Constance. Ela tem esse salto grosso, né, que deixa o look aí mais confortável. Tá vendo como ela desenha aqui o peito do pé? Acho muito linda. E também dá um peso a mais aí no look, né, que eu coloquei essa sandália. Se tivesse... Ficaria lindo também se colocasse uma bota, mas eu optei pra colocar a sandália pra dar mais peso pro look, pro look ficar mais pesado, sabe? Mais pá, cheguei. E coloquei essa bolsa aqui, ó, preta. A alça dela é uma alça no tom prata, né, cheia de corrente. O brinco que eu já mostrei, maravilhoso. Ai, achei que ficou lindo o tom verde do brinco com o tom verde da blusa. E o lookinho ficou todo assim. Meninas, nesse último look aqui, né, eu quis fazer da forma tradicional mesmo, que é jogar o preto. Gente, o preto, né, ele combina com tudo. Tipo, se você não sabe que cor colocar, coloca um preto e se joga. Aqui nesse look é a mesma saia, né, que é o tema do vídeo. Aí eu coloquei, gente, com essa blusinha aqui, ó. Ela é uma blusa que fica bem coladinha. Tá vendo aí, né, que eu sempre coloco a blusa por dentro da saia, porque eu acho que o look fica mais arrumadinho. Mas se você quer deixar o look mais despojado, é só tirar ela de dentro da saia, que vai ficar um look mais casual, um look mais despojado. Essa blusa aqui, ela tem essa golinha aqui, ó, que tá vendo? Ela é um pouco alta. Dá mais elegância aí pros looks. Aí, como aqui tava muito sem nada e a blusa é preta e tal, eu decidi colocar um colar. Gente, olha só como esse é lindo, da Cruz, no tom prata. Ele é o conjuntinho, né? É o colar e os brinquinhos, assim, ó, no tom prata. Ai, achei lindo. Eu acho lindo o tom de preto com a cor prata. Eu acho que fica muito lindo. Coloquei também o cinto aqui. Esse cinto meu já tá bem velhinho. É, coloquei o cinto, né, como eu falei pra vocês, eu gosto de marcar a cintura, porque o look fica mais feminino. Eu acredito que também fica mais bonito. Então, coloquei esse cinto aqui. A fivela dele também é nessa cor prata. Decidi colocar, assim, tudo no prata, sabe? Nos pés, eu joguei essa bota maravilhosa. Já mostrei ela aqui. Eu comprei ela na Marisa. Essa blusa aqui, já tem bastante tempo que eu tenho ela, gente. Não vou saber de onde ela é. Enfim, a bota eu comprei na Marisa. Essa bota meia aqui, fica bem, bem coladinha. Tá vendo? Quando você quer deixar o look, assim, mais pesado, mais fechado, assim, sempre coloque uma bota ou uma sandália, como eu coloquei no look anterior. Por aquela sandália, ela ter aqueles detalhes no peito, do pé, ela fecha mais o look. Ela deixa o look mais pesado, sabe? Então, aqui, pra deixar o look também mais pesado, eu coloquei essa bota aqui. Tá um look, assim, mais rock'n'roll. Já repararam? Por causa do animal print e do preto. Eu achei que ficou nessa pegada, assim, mais rock'n'roll. Daí, gente, eu coloquei essa bolsa aqui, maravilhosa. Essa bolsa de sempre, que eu amo e uso demais. Essa daqui eu comprei no site da Darfit. Ela é boa, gente, porque ela combina tudo. Tanto pra usar pra sair à noite, tanto pra usar pra sair de dia. Dá pra sair em qualquer ocasião. Lógico, né, se você não for carregar muita coisa. For carregar muita coisa, isso daqui não dá certo, porque é uma bolsa, assim, menor. Mas se for pra levar pouca coisa mesmo, ela é ótima e também não fica ocupando muito espaço. também não dá muito peso. Às vezes, a gente carrega bolsa muito, assim, grande, fica pesada e fica desconfortável, né, pra gente andar no dia a dia. Então, minhas lindas, esse aqui é o nosso último look. E aí, minhas lindas, gostaram dos meus looks? Gostaram aí dessa saia? Comenta aqui o que vocês acharam desses looks. Eu quis fazer uns looks, tá vendo aí, né, gente? Que esses looks aí eu fiz com salto, né? A bota tem salto, as sandálias tem salto. Mas se você não gostar de salto, é só você adaptar, né, a realidade de vocês. Coloca com tênis, coloca com sapatilha, uma rasteirinha, uma rasteirinha que vai ficar lindo. E assim, eu sou uma pessoa que eu amo salto. Então, todos os looks, assim, que eu vou fazer, eu gosto de colocar um salto. A não ser que vai ser aquele look que eu quero que seja um look mais confortável mesmo. Aí eu vou lá, eu jogo um tênis, jogo uma rasteira e tal. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Vou pedir pra você aí que não é inscrito. Já se inscreva, já deixe o like pra mim. Beijo pra todas vocês e fiquem com Deus!